Tata! Toda mulher gosta de putaíq Já te falei que eu não quero compromisso Desse assunto é motorbelone disso Prefiro ficar perdido nessa verdade Tocando nessa chitinha, me safada Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Exaltei na chatricinha que te deixa excitada Passar jogando a xereca, do quadro de lado Na tropa do Martins, eu já tô viciado Na tropa do Martins, eu já tô viciado Eu por cima, fio por baixo, tô largando a marretada Eu por cima, fio por baixo, tô largando a marretada Já te falei que eu não quero compromisso Desse assunto é motorbelone disso Prefiro ficar perdido nessa verdade Tocando nessa chitinha, me safada Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Sexo não dá jantinha da bala Forte, forte, muito firãinha da bala Exaltei na chatricinha que te deixa excitada É cada um com base É cada um abasi É cada um com base É cada um com base Á думаю na compartilha do bordão Cada um com baseado na guardilha do guardião E se arrumar bem, só culpa do balão E se arrumar bem, só culpa do balão Vem, vem piranha, joga a porra da jerega Fica de quatro patroa, bota a mão no joelho Fica de quatro patroa, bota a mão no joelho Bota, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Que piranha educada Ela pede por favor Vai sentar na vape Ela pede por favor É cada um compasiado na quadrilha do Godão Esse é o Bodine, que só culpa do balão Esse é o Bodine, que só culpa do balão Vem, vem piranha, joga a porra da jerega Fica de quatro patroa, bota a mão no joelho Fica de quatro patroa, bota a mão no joelho Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bet Tantas massa assinando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL